Bom dia pessoal, meu nome é Carlos Alberto do canal Colocando Verde em Nossas Vidas E hoje nós vamos fazer um vídeo, a parte 2 de um vídeo do levantamento de caldex Que é um outro vídeo que nós fizemos mais atrás A continuação hoje vai ser assim, nós vamos poudar uma poda radical dessa rosa do deserto, ok? No outro vídeo vocês viram que o caldex dela estava, além de estar bem clarinho, estava mole Vocês podem ver que já está bem rígido, bem rígido E assim, já se passou um mês e meio, vocês já viram que as folhas já estão bem secas Então assim, nós vamos fazer uma poda para ela criar também uma copa bem redondinha Então eu vou começar a cortar pelos galhos externos, bem curtos E os galhos internos eu vou deixar eles um pouco maiores, ok? Então vamos ao vídeo? Então para isso eu vou precisar Canela em pó e o esquilete, ok? Então vamos lá Vamos fazer o corte sempre na diagonal E como eu vou fazer a copa encher Então é o seguinte Os galhos externos você corta mais baixo do que os galhos internos, ok? Eu vou mostrar isso para vocês E sempre assim, na diagonal, ok? Vamos lá? Vamos por um? Primeiro já foi Isso dá uma tristeza no coração, gente Vocês não tem nem ideia Ela já deu uma florada linda Mas é o mal necessário Mas é o mal necessário Sempre na diagonal Cuidado com a seiva Tá certo? Muito cuidado com a seiva Todos os galhos eu vou guardar Porque eu vou fazer O replante deles todos em outro vídeo, ok? Ok, gente? Assim, assim Cuidado com o dedo Eu já cortei Aqui também Aqui também Aqui também Onde você vai fazer Aqui eu vou deixar um pouquinho maior Certo? Pronto, está aí a poda radical da minha rosa do deserto na lua crescente, certo? Como vocês podem ver ela solta uma seiva, agora vamos jogar canela para cicatrizante em todos os cortes. Como eu falei para vocês, respeitando o crescente. Vou jogar canela também em todos esses que foram cortados. Todos eles vão ser replantados, vou deixar cinco dias secando e vou replantar todos eles, que aqui cada um vai sair uma muda, de cada branco desse vai sair uma muda. Bom pessoal, não mais é isso aí, depois eu vou fazer a atualização dela. Então está aí pessoal, nossa poda radical na lua crescente, que favorece o engrossamento do caldex, eu estou achando que esse caldex está muito fininho e agora vou deixar ela aí um mês sem pegar sol nem chuva e daqui ao ano que vem a gente começa a ver como é que ela vai estar, ok? Depois desse um mês aí que eu vou deixar ela assim, eu volto a levar a vida normal dela, pegando sol, chuva, onde que ela sempre fica. Então é isso aí pessoal, se gostou dá um like, curta, compartilhe e aguarde o próximo vídeo da gente fazer o replante das estaquias, ok? Então tá, até o próximo vídeo! Tchau!